Bora para o último episódio de Aero The Acrobat 2, bem-vindos ao canal Sou Nerd, aqui quem fala é o Gabriel. Beleza, bora encerrar aqui nossa jornada em Aero, cara, essas fases aqui pra mim é muito difícil de enxergar as paradas, irmão, então vai ser meio embaçado pra mim. Aqui tem uma espécie de gosma aqui que a gente não pode passar por cima, que pra mim é igualzinho o chão, irmão, então vai ser difícil. Fora esses bichinhos que são chatos pra cacete, cara, que aparecem o tempo todo aqui na tela. Se não me engano agora são só três fases, né, é o último ato, mas a gente já foi no final do jogo. Calma aí, pra não ser flambado, pega as estrelinhas, boladão de amor. Beleza. Porra, que sacanagem, cara, o bicho foi me empurrando até eu bater do pequenininho. Já tô com um life só. Aqui, ó, essa gosma aqui pra mim é meio difícil de enxergar, cara, a superfície e o que que é gosma, né. Aí, ó, pulei até certo agora, mas... Porra, é complicado. Calma aí. Porra, sérião. Pô, a plataforma afunda assim. Sem nenhum aviso, irmão. Sem nenhum prévio aviso. Vambora. Pessoal, se curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever, dar o like e seguir a gente nas redes sociais. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. Tá, os inimigos aqui já morreram. Isso é bom. E aí, vai ver que tem que ser rápido, né. Boa, garoto. Agora sim, hein. Checkpoint. Checkpoint. Morrer na cara do checkpoint é comigo mesmo, parceiro. Tem que ficar ligado porque gira, né. Até apertei na hora errada aqui, mas... Aquela engrenagem ali, ela gira e tu pode acabar caindo. Girou. Calma. Tá, deixa eu pegar os itens aqui. Todo respeito. Voltou. Porra, cara. Caí de novo. Que merda. Sobe aí, irmão. Beleza. Que isso, cara. Fui tapeado. Show. Agora foi. Tentar pegar essa chance aqui, né. Mais uma vida aí, já que a gente perdeu uma, né. Pra equilibrar a parada. Porra, esse life aqui custou um life também, né. Vai ter que ficar ligado no chão. Boa. As plataformas aqui são traiçoeiras. Calma. Calma, tem que pegar essa aqui, né. Com certeza a gente vai precisar disso aqui. Boa. Pô, também esse dano aqui é à toa, hein. Boa. Pelo menos consegui pegar a vida, né. Tá, pegar os... Calma. Beleza. Boa. Peguei o item. Esse aqui vai valer bastante a pena, né. Porque os inimigos aqui estão mais fortes. Calma aí, irmão. Boa. Nossa. Pegar os itens ali, né. Pra direita. Boa. Esses magos aqui. Só pelo anjo. Eu acho que consegui derrotar eles num... Porra, que merda, cara. Eu odeio essa merda dessas... Desses fulks sobe aqui. Esses surprise. Esses magos, se não me engano, são 4 ou 5 hits pra derrotar eles, cara. Esse item aqui ajuda bastante. Boa. Mais um. Se eu puder aproveitar aqui, eu vou aproveitar. Esse aqui também é 5 hits. Beleza. Passamos o serol em geral. Porra, mais um dano aqui pra mim já era, cara. Tem que fazer perto. Olha isso. Porra, eu pulei, cara. Sacanagem. Eu pulei, velho. Ah, ainda bem que o checkpoint tava pertinho. Porra, tinha um life aqui, cara. Que absurdo. Olha isso, cara. Esse mago aqui é chato. É que é o seguinte, né. A gente ativa essa alavanca, vai abrir uma passagem aqui embaixo. Aqui, ó. Calma. Deixa eu pegar aqui a comida aqui, né, parceiro? Eu sou comilão. Ai, a vida. Boa, garoto. Passamos de fase, né? Bem tranquilo essa fase aqui, essa primeira. Eu que dei mole, né? Porque pra mim é meio difícil enxergar, cara. A parada é sinistra. Beleza. Vambora, vambora. Não achei uma merda de letra e vão ficar muito difíceis de achar as letras agora. Mas tem problema não, parceiro. Tô cheio de vida. Tô nem aí. Eu acho que são três fases, né? Caraca, amassei esse otário agora, hein? Tem uma passagem de secreta pra cá, beleza? Calma. Merda. Errou, fodeu. Tem um life ali, cara? Eu vou forçar pra pegar ele. É, cai tudo, né? Mas... Porra. Difícil, hein? Ah, que isso, cara? Que merda. Boa. Aí vai perto de life pra esse bichinho aqui. Tá, passamos o checkpoint. Boa, hein? Porra, bicho chato, cara. Tá. Tem a gosma aqui, pulou. Dá pra pular no canto ali também, né, cara? Mas... Aparentemente não tem nada. Tá, pega... Comida aqui. Boladão. Merda. Gosto disso, cara. Quando eu venho pegar a merda do HP, do sangue... E tomo dano. Pô, esse aqui é chato, hein? Boa, garoto. Tá, deu certo, né? Deixa eu dar uma alavanca. Tem que cair agora. Aqui, ó. Boa. Boa de novo. Checkpoint. Prioridade sempre será o checkpoint. Calma. Ah, merda. Achei que dava pra passar direto. Porra, fiz merda. Quero saber. Sobe aí, parceiro. Pelo menos consegui mais um life. Não. Porra, merda, cara. Mas tem um checkpoint perto aqui. Porra. Nossa, que habilidade... Ah, cara. Eu ia falar que habilidade, mas a merda do parafuso desceu com a plataforma. Isso aí é uma colher de chá do jogo, né, cara? Podia voltar os inimigos. Boa. Boa. Porra, demole. Vou pegar essa merda dessa letra E aqui ainda. Se fosse uma vida ainda estava bom. Checkpoint. Mais um life. Tá. Aqui. Boa. Porra. Porra, que armadilha bem postada, hein, irmão? Ó, é na hora certinha que tu passa. Boa, garoto. Essa trilha sonora já é mais razoável, né? Calma. Pega aí, irmão. Boa. Checkpoint. Porra. Excelente. Agora eu já vi, né? Agora eu tô esperto. Vou morrer. Sabia. Sabia. Esse mago de merda. Invocador de fogo do cacete. Ah, cara. Porra. Consegui dar dois hits ainda. Filha da mãe. Cara, ele me tapeia de um jeito que é bizarro. Difícil enxergar, né? Tem uma plataforma que é falsa. Porra. Calma. É, tá bom. Pelo menos peguei as comidas. Boa. Boa. Checkpoint. Hum, errei. Dane-se. Vambora, vambora. Dane-se. Puta merda. Calma. Boa. Checkpoint. Cara, quase que eu não enxerguei esse bicho. Ei. Ei. Tá. Boa. 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 Dei nem tempo dele pensar, irmão. Esse aqui também não. Ah, mas sem na porrada. Tá, vai ter que cair, né? Essa alavanca é interessante você sempre voltar, né? O caminho é sempre por trás. Boa. Deixa um life ali, mas também não quero saber, não. Ah, que merda. Sobe. Vai. Boa. Ainda peguei o item melhorado, hein? Acho que eu já devo estar no final da fase, né? Merda, cara. Você viu daquele foguinho que subia aqui, já era. Boa. Tem sorte. Sorte não, parceiro. Isso aí foi na habilidade. Isso aí foi calculado. Boa. Fodeu. Ah, fodeu muito. Não. Beleza. O que tem aqui em cima agora? Filha da puta. O que tem ali, cara? Tem que ter alguma coisa ali. Eu também fui muito otário, né? Passando batido. Merda. Caraca, maluco. Aqui, ó. Sai, checkpoint, 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 checkpoint. Boa. Boa. Era pra ter ficado. Olha isso, cara. Que maldade. Eles vão subir de novo? Claro que vão. Tá. Tem que descer, né? Droga. Calma. Aqui. Beleza. Caiu. Deixa eu pegar esse life aqui. Pô, só achei a letra, ó. Sério. Show. Beleza. Passamos de fase. Passamos da segunda aí. As fases são difíceis, cara. Tem uns inimigos aqui bem fortes. Show, parceiro. O que importa é cumprir a missão. Vambora. 18 vidas, né? Acho que a gente vai ficar tranquilo aí pro chefe final. A última fase também tem muitas vidas pra tu pegar, né? Durante o caminho dela. Boa. Calma. Passa direto. Ah, merda. Tá, aqui se pegar, com certeza é hit kill, né? Todos que tem caveira, solta fogo. Agora que eu presto atenção. Porra, cara. Não pegou, velho. Show. Beleza. Checkpoint. Porra, morri. Não. Ufa. Ué. Porra, jurei que a merda da plataforma tinha voltado, velho. Não, parceiro. Checkpoint tava aqui. Plataforma não voltou. Vambora. Puta merda. Tá muito em cima uma da outra. Tá, mais um checkpoint. Dá pra pegar esse life aqui pra dar uma moral. Vambora. O jogo, ele é justo, né, cara? Ele te dá dano. Ele tem uma certa dificuldade, mas ele te dá os meios pra você terminar ele. Aqui tem vários lives. As armadilhas aí são aceitáveis, né? Não é nada de muito difícil, muito desafiador. Porra, dei mole. Caraca, são dois, cara. Puta merda. Porra. Morri do jeito mais tosco possível. Boa. Ah, cara. Aí não, cara. Aí é vacilo. Agora foi otário. Vou conseguir passar sem tomar dano. Aqui vai ter que ser... Vou ter que ficar esperto aqui. Boa. Merda. Show. Deu certo. Pô, quero aquele item ali, cara. Sei que quem inventa... Pô, quem inventa inventou, cara. Vambora. Checkpoint tá bem aqui. Vambora. Sei que ele ajuda muito aqui, mas... Vem pra cá. Ah, vou subir, né? Vai. Ué. Estranho, hein? Vambora, né? Não entendi. Isso aí é algum segredo ali. Acho que vai abrir a passagem, né? A alavanca deve... Isso, agora faz sentido. Vambora. Boa. Agora fez sentido. Ah, faltou brasa. Boa. Caraca, que malandragem, cara. Que picaretagem. Boa. Checkpoint. Porra do nada, irmão. Tô perdendo muita vida aqui. Agora. Essa corrente tem todo o naipe que dá pra tu grudar nela, mas não dá. Tem que ser rápido pra perder tempo com ele, não. Porra. Dei sorte. Vou morrer. Vou morrer. Porra, era só pular mais uma vez. Difícil enxergar, irmão. Aqui. Porra, tá se mexendo. Porra. Checkpoint. Boa. Sobe aí. Vai cuspir fogo. Cuspiu. Será que dá pra pegar? Quase tudo, né? Porra, estranho, hein? Essa primeira não cuspir fogo, não? Passando. Tava esperando cuspir fogo da primeira ali. Nossa. Boa. Ah, filha da puta de filha. Porra. Porra, que bicho do cacete, cara. Eu tinha um life aqui também que eu não vi. Vai pegar ele sem fazer merda. É, vou ter que pular na plataforma ali, né? Não vai ter jeito. Boa. Poxa, que ponta aqui, cara? Na cara do gol, cara. Boa. Amacelha na porrada, não tô nem aí. Tem que cair. Vou aproveitar pra ver o que tem nesse canto aqui. O famoso merda nenhuma. Calma. Porra, odeio esse bicho. Caralho. Nessa aí, irmão. Vai. Faltou o braço. Vai estar pra pegar esse aqui, né? Boa, garoto. Ah, quase consegui. É, de onde é que vai ser? Tem que voltar? Ah, merda. Como é que eu recepulo? Opa. Calma. Beleza. Boa. Olha isso, cara. Que maldade. Checkpoint. Esse aí, não pode dar tempo pra ele pensar, não. Se ele pensar, já era. Show. Os capetinhas surgiram na tela. Não quero saber. Passei. Boladão. Passamos de fase. Boa. Caraca, irmão. Esse ato final aqui, ele é complicado. Ele é difícil. Bora lá, né? Não consegui pegar as quatro letras em nenhum deles. E aí, já é a última fase, né? A fase do boss final. Bora lá, parceiro. Estrelinha, estrelinha. Estrela pra cacete, irmão. Ah, lógico que ia vir um morcego de merda. Vai me acertar. Será que isso é um morcego, né? Boa. E a vida. Aqui tem várias vidas, né? Vai dar pra recuperar bastante. Aqui tem que ficar ligado, né? Porque você... Se deixar até ela te pegar, você morre. Abaixar pra defender. Beleza. Na verdade, se deixar até ela te imprensar, né? Ela te pegar, você não morre. Mas se te imprensar, já era. Calma. Boa. Esse morceguinho aparece do nada aqui, cara. Merda de balão. Vou mais um checkpoint. Baixou pra defender. Boladão. Arquitetado. Amassei os morceguinhos. Não consegui pegar o life. Dei mole. Ainda tomei um dano ainda. Porra. Tade sacabroncios. Porra. Por que você não pulou, cara? Nossa. Tá bom. Tá sobrevivendo, parceiro. Os trancos e barrancos. Boa, garoto. Quebra aí, irmão. Pega a vida. Boa. Só que você se arrisca pra pegar a vida, né? Se ficar empurralado ali, já era. Porra. Às vezes eu mando ele pra baixo, ele vai pra cima. É meio foda, hein? Tá que pariu, cara. Tá coisa acontecendo ao mesmo tempo. Boa. Pô, tomei o dano, cara. Inacreditável. Quase que eu caí aqui também. Ih, calma aí. Baixou, protegeu. Pô, passei por debaixo dele. Consegui fazer o mais difícil. Boa. Os balãozinhos são chatos, hein? Graficamente, essa fase é muito bonita, cara. Eu tomei uma estourada na cara pra ficar esperto. Pega a vida, irmão. Porra, eu consegui me ajudar. Eu ia morrer. Calma, calma, garoto. Boa. Caraca, consegui, irmão. Filha da puta de morcego, cara. Pô, vai dar ruim. Preciso de um life, cara. Vai dar ruim. Se eu errar o pulo, vai dar ruim mesmo. Calma. Boa. Ah, para, cara. Pô, o pulo tava certinho. Que roubo. Estoura a merda. Boa. Filha da... Caraca, maluco. Pega o life, pega o life. Boa, garoto. Checkpointzinha aí, né, cara? Um checkpoint. Boa. Por que eu tomei dano ali, cara? As paradas... Porra, sem explicação, cara. Boa. Merda. Tá, passamos. Caraca. Pô, mereci muito tomar dano agora. Eu consegui safar tudo. Vamos matar esse... Ah, cara. Ele às vezes confunde o pulo para baixar aqui, cara. Você aperta para atacar para baixo. Vou ter que pegar esse item. Boa. Pegou, beleza. Beleza. Nossa. Cara, eu não consegui tirar dos estilhaços ainda. É, esse aqui não deu. Eu não peguei o life. Checkpoint. Boa. Ah, cara. Que se foda essas vidas. Vamos embora. Espera aí, irmão. Cara, é muito morceguinho, cara. Puta merda. Boa. Macete aqui. Você tentar pegar todos os itens, cara. Porque o life vai recuperando, né? Só que é difícil. Esses morceguinhos aqui, então, porra, é toda hora. Caraca. Boa. Vou pegar essa vida aqui. Essa aqui dá para pegar. Não. Caralho, mano. Eu apertei o botão errado. Vou nem arriscar. Que ridículo, cara. Boa. Chegando no final, né? Para ter me dado três vidas assim, está chegando no final. E esse é o chefe, né, cara? Nem sei o que eu peguei aqui. Boa. Calma. Vamos ver que a gente está indo bem. Beleza. Ah, merda. Errei. Errei. Está de sacanagem, irmão. Qual é, mano? Qual é? Esse é só na hora que ele pula, né? Boa. Boa. Está contando bem. Vou botar umas porradas aqui, mas estou cheio de vida mesmo. Está nem aí, irmão. Boa. Mais quatro danos aqui já era, hein? Caraca, meu. Que bombardeio sinistro. Ah, qual foi, brother? Só pelão. Cadê tu, irmão? Ele recupera o life também, né? Agora que eu vi. Boa. Show. Ah, tem que ser com sabedoria, hein, cara? Passar o cerão nesses capangas aqui. São muitos, hein? Nossa senhora. Boa. Sai do meio aqui. Beleza. Acertei ele ainda. Não deu um dano, mas acertei ele. Tem que ficar ligado na seta, né? Boa. Ah, quase. Deu certo. Boa. Mais dois. Um. Só mais um. Ih, abaixa, filho. Boa, garoto. O Taito entregou, né, irmão? Pulou em cima de mim, brother. Estou meio andando ali, mas não estou nem aí, né, parceiro? O que importa é que a gente ganhou. Para o trem. Para o trem. Boa, garoto. Vamos passar de fase, né, cara? Passamos o cerão no chefão. Vamos destruir o trem. Vamos embora. Portal da Alegria, irmão. Pula aí, com todo o respeito. Boa, garoto. Cara, é difícil essas fases finais aqui, irmão. O jogo começa bem fácil, né? Bem tranquilo. Depois ele vai dificultando, né? Complicado. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o final de aéreo. É um jogo que eu acho moderado para difícil ali. Como eu falei, ele começa tranquilo, começa fácil. Vai dificultando bem no final. Essas últimas fases, para mim, é muito difícil de enxergar o que está acontecendo. Cara, o chão. É complicado. Para mim, é meio bizarro. Esse jogo tem muitos colecionáveis, né? E é meio difícil também de você ficar decorando onde tem todos. Para fazer o 100% dele completo. É uma parada meio complicada. Graficamente, eu acho ele muito bonito. Mas a trilha sonora, eu acho que deixa bastante a desejar. Poucas músicas ali que realmente são marcantes, né? No decorrer da gameplay. Esse final foi meio difícil, meio conturbado, mas a gente conseguiu terminar. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um abraço. Até a próxima.